Fala galera, aqui a gente tá pra mais um vídeo de Free Fire Hoje um vídeo de Free Fire Porque faz tempo que a gente não grava Free Fire Agora a gente não tá gravando Minecraft, Plants vs Zombies Plants vs Zombies Rangshark né Tem que jogar outros jogos também Hoje é Free Fire e o próximo vídeo vai ser de um jogo chamado Cowboy Ou de Free Fire também né, não sei O Gabri, o Gabri Oi gente, eu tô com essa roupa Tô com essa roupa que meu primo jogou no meu celular tá Fala pra trocar eu vou gostar dela Eu mano gostei dela Essa M4 ali no meu Tá bom Hoje vamo Ah teve o novo modo A lâmina fatal Mas a gente já fez 4 Doideu A gente já fez 5 Tchau. Ah, não, velho. A maioria que eu ganho é dinheiro. Vou ficar rico. Vou ficar rico, mano. Começar, né? Começar. Continuar. Oh, ant oil. E aí? Aze? Uh, não, não, velho. Tchau, znale-se. Olha o meu mapa Ah, o filho da mãe Oxi, o cara me matou Ah não, velho, eu nem gostei dessa partida Tô nem aí Ela também tava sem arma, velho E sem gel E sem arma Sem gel Sem arma Sem gel Sem arma Que raiva Mel Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Que eu já lutei. Só dá no pé. Que eu estou, meu. Pois é, lua. Pois é, se então. O que eu estou? O que isso se vê? Que eu estou, meu amor. Um bom tempo. Um bom tempo? Um bom tempo. Aí é isso. B Olha gente, é isso aqui eu perco o ponto cara aí Agora tem um perro da ida Eu tô tijama Eu não tô com a canozura Cara ele eu vi? Eu não consigo ter tudo necessário Juro A gente vai, vai, vai Ajudar Fui ver se meu primo tava lá galera 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 do videozinho que o meu nome é Turzinho só que não eu chego bem perto de dar capa com o Turzinho bem perto do play hard até que eu chego tipo mais ou menos na vida de dar capa coronha dois o nome é coronha coronha é isso é coronha velho o caraca corre mito mito é o meu pandinho ah ele tá aqui boa e aí galera bora para onde e aí 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oxi, a gente não pode jogar silêncio nela. Meu Deus, velho. Cara chato. Fica gritando. Retardado. Doente mental. Uau. Oh, meu Deus. Não, também é o cheiro, também. Estudo anti-mental. Tchau. 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 O meliante não está aqui. Mas nós pegamos ele na próxima. Vamos botar a mina. Está aqui. Pare. Ai, merda. Ai, merda. Está no celeiro. No celeiro. Está no celeiro. O linda não está lá. Linda. Não, não. Vamos botar. Vamos lá. Tchau. 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 Deitei, deitei, celeiro. Deitei o do celeiro, deitei o do celeiro. Deitei o do celeiro, deitei o do celeiro, deitei o do celeiro. Deitei o do celeiro, deitei o do celeiro, deitei o do celeiro. Deitei o do celeiro, deitei o do celeiro, deitei o do celeiro. Deitei o do celeiro, deitei o do celeiro. Deitei o do celeiro, deitei o do celeiro.